CPM Agro com Eber Campos Pela carne, o arroz e o feijão Maravilha, né? Muito bem, bom dia pra você. Oito horas e três minutos em Campo Grande. Começa o CBN Agro deste sábado, dia 18 de maio de 2019. 22 graus do jeito... Isso é temperatura do verão da Europa, né, Valdir? Você que morou na França, você sabe, né? É o verão da Europa esse aí, né? 22 graus, 23 graus. E aqui é o inverno brasileiro, outono ainda. Nem chegamos no inverno ainda. Estamos próximos ao inverno brasileiro. Muito bom dia pra você. Começa o CBN Agro, então, mais uma vez. E eu quero convidar você pra participar conosco do programa, acompanhando a transmissão pelo Facebook. Anote aí nosso endereço. Acesse facebook.com.br cbncampogrande e curta a nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, arroba cbncampogrande. Estou compartilhando agora também pelo meu perfil no Facebook a transmissão dessa live do CBN Agro. Estou lá no meu perfil, Éder Campos. Compartilhei agora com os meus amigos do Facebook. Vamos lá. E a CBN Campo Grande também transmitindo nesse momento ao vivo a entrevista que eu vou fazer agora com o Renan Forte, que é o nosso entrevistado hoje aqui no CBN Agro. Mas eu quero aproveitar também e convidar você pra enviar sua pergunta. A sua participação é importante também pelo WhatsApp. Anote aí o nosso telefone. 9-99-3-2-3-5-0-0. Posso repetir, Valdir? 9-99-3-2-3-5-0-0. O telefone tá com você, Luiz? Bom dia, Luiz Vilela. Bom dia, Valdir Nunes. A equipe trabalha conosco. E a Ingrid Rocha. Hoje o Renan Forte conosco aqui. O Renan é veterinário, Renan? Zotecnista. Caminham juntos nas profissões, né? Sim. E essa moça com você aí? Essa é Ana Luísa, minha filha mais velha. É? Quantos anos ela tem? Ela tem seis. Seis aninhos? E vai ser veterinária também? Bom dia, Ana Luísa. Dá um oi pra gente aí. Vamos lá, fala. Oi, gente. Tudo bem, não quer falar. Renan, tudo bem. Não é fácil ser pai, não, viu, gente? Ainda mais quando... Você tem dois filhos? Tenho, a mais nova de um. De um ano. E aí tem que dividir com a mãe. Sim. A sua esposa também é zotecnista, né? Também é zotecnista. Os dois. Conheceram na faculdade os dois? Nós nos conhecemos na faculdade e no final do curso a gente começou a namorar. E aí está hoje. Casamos e estamos até hoje. Como é que é conviver dois zotecnistas? Muita discussão técnica, não? Em casa? Não, não. Mas é bom. É bom que os dois gostam de carne. A gente só fala de carne, assim, até a gente direcionou nossa vida, nossa carreira profissional para isso, né? Para a carne. Ela trabalha dentro da indústria. Eu trabalho, sempre trabalhei a campo, né? Com fazenda. Então, a gente conseguiu unir o útil, aliás, o agradável ao rentável, né? A gente gosta de falar de carne, gosta de comer carne e é o que a gente estudou durante mais de dez anos aí na nossa profissão. Que é o nosso assunto de hoje, Valdir. Carne consciência. Já viu esse termo aí? Carne consciência. Não é carne consciente, não. É carne consciência. Mas também tem a carne consciência, que é a produção sustentável. Bom, Renan, deixa eu só apresentar você direitinho para os nossos amigos que nos acompanham nesse momento. O Renan é zootecnista, ele trabalha numa empresa de nutrição, é isso, Renan? Sim. É Macau, né? Sim. Macau. E o Renan, ele está aqui porque eu convidei que ele está promovendo um ciclo de conhecimento, um ciclo de palestras sobre a produção sustentável. É isso, Renan? Mais ou menos isso, Renan. Hoje eu sou sócio de duas empresas, né? A Macau, sou sócio da Macau e sou sócio da carne consciência, junto com a minha esposa. A carne consciência é uma empresa? É uma empresa nossa, minha e da minha sócia, que é a minha esposa, que é a Paula Martino. E a gente teve essa iniciativa há pouco mais de três anos atrás e a gente acabou direcionando a nossa carreira para isso, né? Dois zootecnistas apaixonados por carne, um com um embasamento, uma vivência grande dentro da indústria, que é a Paula, e outro, que sou eu, com um embasamento muito grande, uma experiência em produção. Então, a gente criou um curso chamado da Fazenda à Mesa, o caminho da carne. Então, é um curso que contempla todas as etapas de produção, desde a concepção de um bezerro até um bife que cai no prato de uma pessoa num restaurante ou em casa. Então, a gente consegue abordar todas essas questões relacionadas à carne. O consciência vem da ciência mesmo, tudo com referência científica, embasamento técnico, mas faz uma menção à consciência de consumo consciente, produção consciente, pensando assim, a carne vermelha, ela recebe muito ataque, né? O boi recebe muito ataque, a pecuária recebe muito ataque, principalmente de pessoas que não têm argumento em cima disso, pessoas que ouvem uma notícia, às vezes pela metade, distorce isso em grandes centros. A gente aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, ouve falar muito pouco disso, porque o nosso meio, o nosso convívio, ele é basicamente pecuária e produção e carne, enfim. Mas quando a gente passa para grandes centros, a gente ouve certos absurdos, certos ataques, falando que o boi causa isso, causa aquilo, efeito estufa, desmatamento, coisas que não são reais. Então, a gente com coerência, com embasamento científico, a gente veicula informação nesse sentido, sabe, de gerar informação que vai fazer com que as pessoas tenham consciência em cima de consumo, em cima até de argumentos, né, em que elas vão entrar no mérito de alguma discussão, mas que elas tenham onde se embasar cientificamente para ter argumento relacionado a esse tipo de conversa, né? Legal. Bom, deixa eu mandar abraços aqui, porque o Marcos Paulo Todeschini está nos acompanhando, manda um bom dia para a gente aqui, o Hércules Bento também, lá da Inglaterra, está nos acompanhando, e o Wagner Lameira Granado, meu amigo Wagner Granado da Matsuda, também acompanhando o nosso programa CBN Agro, como é CBN Agro? Vixi, você que bebe, eu fico ruim hoje, não é o dia? CBN Agro. Legal, gente, bacana vocês estarem acompanhando a gente aqui pela live no Facebook. Bom, Renan, a gente tem muita coisa para conversar, gostei muito do tema de hoje, essa ideia de falar da produção na fazenda até a mesa do consumidor, desmistificar aí algumas crenças que foram criadas sobre a carne vermelha, até mesmo sobre como preparar a carne, porque tem gente que fala, a carne dura é o preparo que deixa a carne dura. O Valdir era churrasqueiro, ele sabe que não é bem assim, né, Valdir? O Valdir fez um curso com o Arildo Flores outro dia, ele está craque em fazer churrasco. Agora, deixa eu aproveitar o momento, porque dia 15 desse mês foi dia do zootecnista, né? Foi dia 13? Dia 13? É, rei por dois dias só. Dia 13 de maio, dia do zootecnista, lá na sua casa, então foi festa dupla, né? Tanto para você quanto para a sua esposa, né? Foi. Parabéns mais uma vez, Renan. Obrigado, Renan. Até mandar um abraço para o Wagner, o Wagner é conterrâneo nosso, eu sou de Dracena, no interior de São Paulo, ele é de Junqueró, porque está a 12 quilômetros, dá para ir a pé. Do lado? O Wagner está devendo uma visita para a gente também aqui no CBN Agro, viu? O Wagner é granado, está acompanhando e mandando um abraço para você agora. Mega empresário em Éder. Fantástico ele, viu? Falando aí, Éder, do dia do zootecnista, foi uma comemoração dupla ao quadrado. Por quê? Porque a gente foi presenteado aí com uma homenagem muito, muito interessante, que a gente não esperava, tanto eu quanto a Paula. Tem um site chamado Beef Point, que a gente sempre usou como referência. Quem é do setor conhece o Beef Point? Conhece, é referência em informação, para buscar informação, tanto para o trabalho, dentro da universidade, a gente fazia muita pesquisa dentro do Beef Point, e eles fizeram uma ação para homenagear os 20 zootecnistas mais admirados do Brasil. E nós dois fomos indicados como um dos 20 zootecnistas mais admirados. por indicação de pessoas que acompanham o Beef Point. Então, isso assim, a gente até se emociona de falar disso, porque é um reconhecimento muito bacana. É a dedicação, né, Renan? É, de você ter a referência que a gente tem do portal, que é o Beef Point, e a gente ser referência para outras pessoas que acompanham ali também. Então, foi um presente muito gratificante que a gente recebeu. Quem conhece o Renan, como eu conheço, não é de hoje, né, há um tempo já que eu conheço o Renan, acho que talvez uns 10 ou 12 anos que eu te conheço. 12 anos. 12 anos, né, Renan? 12 anos. Nós os conhecemos. E o Renan sempre foi uma pessoa muito dedicada à profissão, ao que faz. Bem como outras pessoas que eu conheço. Exemplo, o Wagner Granato, que está nos acompanhando agora pelo Facebook, também é uma pessoa muito dedicada, e como outros profissionais que merecem reconhecimento. E a gente poderia um dia aqui citar uma lista grande de pessoas do Estado, do Mato Grosso do Sul, que têm se dedicado na produção agropecuária, buscando o crescimento e o desenvolvimento do setor. E a gente tem conseguido. O Mato Grosso do Sul é considerado o Estado que produz a melhor carne de gado ou de bovinos do Brasil. O rebanho, nós perdemos em volume, em quantidade de volume nos últimos anos, em quantidade de cabeças para outros estados, mas a qualidade da carne do Mato Grosso do Sul é a mais reconhecida no Brasil. Bom, agora falando sobre carne, entrar no nosso foco, no nosso tema de hoje, a proposta que você tem e da empresa que você criou, carne com ciência. O que a gente entende uma carne com ciência? Como a gente pode abordar esse assunto falando para o produtor e falando para o consumidor? O Eder, eu vou te começar a responder essa pergunta, te devolvendo outra pergunta. Manda aí. Não só para você, mas para quem está no estúdio aqui com a gente também. Que tipo de carne que vocês gostam de comer? Fácil. Eu acho que todo mundo busca uma carne, acima de tudo, macia. Primeira coisa, uma carne macia. Aí vem as outras percepções sensoriais, que é o sabor da carne, a questão do sabor e talvez, acho que maciez e sabor, né, Valdir? Eu quero uma carne macia e saborosa. Talvez seriam os dois sensores que a gente mais buscaria. Essas características, elas chamam-se características organolépticas. É textura, sabor, maciez. Maciez, ela está relacionada à idade. O sabor está relacionado à gordura. Então, é normal vocês que consomem carne, achar uma carne mais dura ou mais macia? O que é comum no mercado? É comum mais dura. É mais dura. Mais dura. Então, assim, se a gente perguntar para todo mundo que gosta de comer carne, eu acho que 100% vai responder, tem a mesma resposta que vocês, né? Uma carne macia e saborosa, né? Só que o mercado, ele não entrega isso. Por quê? Porque não é fácil. Faça o quê? Entregar uma carne macia e saborosa. Aí eu volto de novo a pergunta, por quê? Assim, Éder, o que manda principalmente em maciez é idade, né? Então, peraí, vamos por parte, então. Idade do animal, é isso? Idade do animal é o que manda em maciez. É a idade. Quanto mais velho, mais macia? Ou quanto mais novo, mais macio? Quanto mais novo, mais macio. Existem três pontos aí que a gente tem que achar o equilíbrio, né? O que o consumidor quer, o que o pecuarista consegue entregar e o que a indústria valoriza, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro da indústria frigorífica, a gente precisa respeitar a escala da indústria. Então, às vezes, o pecuarista, ele é um pouco penalizado em relação a isso, porque tem a escala e é a lei da oferta e da demanda, né? Dentro da fazenda, a mesma coisa. A gente tem um custo maior para você produzir um animal mais jovem, né? Aonde interfere nutrição, genética, né? A raça, sexo, tudo isso interfere de uma forma direta para a gente conseguir uma carne de qualidade. E, pensando no consumidor, é uma questão, assim, de custo, né? Ele tem que estar disposto a pagar mais por isso, entender que isso custa mais para produzir. E entender que, assim, quando a gente fala, ah, que carne que você gosta? Picanha, picanha, picanha. E um boi tem duas picanhas, né? Por que a picanha é queridinha do Brasil? Porque ela é fácil de fazer. Ela é macia, né? Independente da idade do animal, ela é macia. Ela é, porque ela é gorda, por isso que ela é saborosa, né? Mas existem outros cortes que são menos conhecidos, menos valorizados, que são tão bons ou melhores que a picanha, né? Desde que você saiba fazer o preparo da forma correta. Mas é um paradigma, assim, que a gente trabalha também pensando nisso, né? A gente não consegue, pensando na indústria, não consegue valorar um boi inteiro nas duas picanhas, né? Que é o que o brasileiro tem preferência e valoriza. É a carne mais preferida mesmo? O brasileiro é a picanha? É a carne mais preferida. É mesmo? Qualquer restaurante que você for, qualquer açougue... Tem que ter picanha, né? É 60%... No Brasil, né? Argentina, Uruguai é diferente, que também são países altamente consumidores de carne, né? Sim. No Brasil a picanha é a mais preferida. No Brasil é a picanha. Bom, a gente deveria ter convidado aqui o mestre Arildo, né? Para falar desse assunto, porque é muito interessante essa questão da idade do boi, do sexo do boi, da raça. Nós não falamos ainda se a raça interfere na qualidade da carne ou não. Nós vamos falar se o sexo também interfere ou não, se é carne de novilha ou carne de boi. A gente vai falar sobre isso. A idade o Renan está trazendo para a gente. A preparação também da carne, a maciez. Porque eu já fiz uma experiência em casa, porque eu sou um péssimo churrasqueiro, né, Valdir? Eu sou um péssimo churrasqueiro. A carne fica dura às vezes. Mas será que é o preparo? Será que é o corte, né? Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Nós vamos para o intervalo comercial. E depois do intervalo eu volto com o Renan Forte para continuar falando desse assunto que está muito interessante, viu, Renan? Está muito interessante. Carne com ciência da fazenda à mesa. É o assunto que a gente está trazendo hoje aqui com o zootecnista Renan Forte. Depois do intervalo a gente volta. CBN Agro com Eder Campos CBN Agro Entrevista Oito horas mais vinte e dois minutos. Voltamos com o CBN Agro. E eu quero convidar você mais uma vez para participar do programa. O nosso WhatsApp. 99932-3500 Lá no Facebook você pode acompanhar essa entrevista ao vivo, numa live que estamos transmitindo nesse momento. Acesse facebook.com.br A programação da Rádio CBN durante a semana também, mas aos sábados parece que é especial. Inclusive, Adriano, você é o próximo entrevistado. Você e a Patrícia, viu? Um casal de veterinários. Pena que a sua esposa não veio, viu, Renan? Que é zootecnista, viu? Lívia é o nome dela? Paula. Paula. Eu estou ruim hoje. 52 esse ano, esse mês agora, Valdir, está fazendo diferença, viu? Ah, não troca o nome de mulher que dá confusão. Está certo, desculpa, viu? Está certo a Paula. A Paula está acompanhando a gente? Deve estar. Paula, bom dia para você, viu? E essa mocinha aí, Ana Luíza? Você gosta de carne, Ana Luíza? Sim. É? Você gosta? Muito ou pouco? Muito. Muito, está certo. Renan, criança tem que comer carne? Tem que comer proteína vermelha ou não? Porque recente tivemos aí, e a gente tem isso ainda, tem uma linha, uma ideologia, não sei como a gente fala, mas de veganismo aí. Não quero agredir ninguém, não é isso, não quero criticar ninguém. Cada um faz suas escolhas, né? Cada um tem a sua escolha, escolhe o que quiser. A vida é de cada um. Mas existe uma corrente na questão nutricional alimentar que diz que carne não é bom para a saúde. É necessário? É fundamental para a saúde a ingestão de proteína vermelha? Ou de proteína animal? É, o Éder, a questão é o excesso, né? Tudo em excesso é prejudicial. A carne... Viu, Luiz? Pensando em... Do lado nutricional, ela é uma fonte riquíssima de vitaminas do complexo B que só ela tem, a carne vermelha, né? Onde que a gente consegue o mesmo complexo de vitaminas? Em brotos. Broto de bambu, broto de feijão, mas num volume, assim, 20 vezes maior. Então, para eu comer, eu conseguir a mesma quantia de vitaminas do complexo B num bife, eu precisava ter que comer uma baciada de broto de feijão. Então, se não for essas fontes naturais, aí é só injetável. E a gente consegue suprir a necessidade que um ser humano tem em relação a vitaminas do complexo B, que são vitaminas essenciais para o desenvolvimento do organismo, né? Legal. Deixa eu pedir um tempinho para você. O nosso amigo Juliano Chimaidek, presidente da ProSol GMS, está acompanhando nesse momento também o CBN Agro, mandando um abraço para toda a equipe e também para os nossos ouvintes, e está nos acompanhando. Eu não sei se ele está lá em Maracajú ou se está aqui em Campo Grande. O Juliano Chimaidek, inclusive, pessoa simpaticíssima, muito comprometida com o setor. Grande abraço, viu Juliano? Muito obrigado pela audiência. Bom, seguimos então. Então, é essencial a ingestão de proteína vermelha? Sim. Vermelha não, proteína animal. Proteína animal, sim. Frango, peixe, suínos. Sim, o que é prejudicial é o excesso. O excesso. Qual é a quantidade diária, ideal? Aí vai depender da fase que a pessoa está, em quilos, enfim. Tamanho do ser humano, a necessidade corpórea que ele tem em ingestão. No caso do Valdir, ele precisa de pelo menos uns 500 gramas por dia, não é, Valdir? O mínimo está certo. Outros menos. Sim, mas é importante, importantíssimo. Tem pessoas que não comem por opção e tem pessoas que não comem por, às vezes, o organismo não aceita. Essas pessoas, elas devem ser suplementadas de outra forma, para suprir essa carência, principalmente, dessas vitaminas do complexo B. Entendo. Renan, voltando ainda à questão da produção lá na fazenda. Você falava sobre a idade do animal que tem uma interferência na qualidade da carne, nas características organolépticas que você disse. Sabor, maciez, fibras da carne e também a cor também da carne. Tudo influencia. O animal quanto... A raça também tem influência direta nessas características? Sim. O Éder, assim, com relação à cor, ela está mais ligada ao manejo pré-abate e ao abate à conservação. Não tanto a idade interfere um pouco, mas voltando ao assunto aí, a questão da maciez, ela está relacionada à idade do animal. Só que a gente consegue entregar para a indústria o que ela quer, que é, não só para a indústria, mas o que o consumidor quer também, que é uma carne com sabor, que tem relação com a gordura, que ela é entremeada na carne. Mas gordura não faz mal para a saúde? E consumida de uma forma moderada, não. Ela é essencial também, né? Os lipídios, os ácidos graxos, são essenciais também para... A gente ouve assim, né? Ah, não coma carne gordurosa que faz mal para o seu coração. Não é bem assim? Ou é a quantidade também que é determinante? É, assim, Éder, a gente ouve bastante isso, principalmente de cardiologistas, principalmente, e, assim, por ver pessoas de uma certa idade que bebem com frequência, que são sedentários e têm o hábito de comer carne gorda, né? Então, é o excesso e o conjunto que faz mal. Agora, se eu gosto de comer carne gorda, pratico atividade física de uma forma constante... Regular? Não vai me prejudicar, né? Porque eu compenso um e eu compenso o outro. É a questão do excesso, né? Comer uma carne gorda de vez em quando é bom. A gordura, ela faz bem. O excesso faz mal. Mas em tudo, né? Sim, em tudo. Em tudo. Bom, deixa eu só dar um tempinho aqui. Aquele erro do nome, Valdir, está custando caro aqui, viu? Falei Lívia, né? E o Paulo Escobar, o Marcelo Escobar, já falei o Paulo Escobar. Já irritou o seu. O Marcelo, o Marcelo Escobar já entrou assim. Paula, quem é Lívia? A culpa é do Éder, a culpa é do Éder. Ô, Paula, desculpe. Eu que confundi. Não existe Lívia na história, não. Eu que achei que... Não sei de onde que eu tirei essa Lívia, rapaz. É Paula, a esposa do Renan. E o Marcelo Escobar está aqui tirando um sarrinho na gente aqui. Quem é Lívia? Não é ninguém. É da minha cabeça. Eu que criei. É um fantasma aqui. Me desculpem. Bom, continuando essa questão da carne, né? E assim, Éder, o que a indústria prioriza? É a gordura subcutânea. Porque a gordura subcutânea, ela é importantíssima, principalmente na transformação do músculo em carne, né? Que é o processo de rigor mortis ali, que a carcaça passa dentro de uma câmara fria, câmara fria, e quando você não tem essa camada de gordura externa na carcaça, tem contato da carne direto com o frio, você acaba causando o encurtamento das fibras, né? Isso faz com que a carne tenha uma aparência mais escura, ela dá uma ressecada. Isso já no frigorífico, já, né? Isso já dentro do frigorífico. Quando tiver aquela camada de gordura, aquela capa de gordura que nós falamos, qual o ideal? De 3 a 5 milímetros? De 3, é, no mínimo 3. No mínimo 3. No mínimo 3. Tá. Esse contato direto com a câmara fria, a carne endurece. A carne escurece também, né? Escurece e endurece. É porque você gera um encurtamento das fibras pelo frio, né? Então, a indústria, ela exige com que a gente... Mas nem todo corte tem essa capa de gordura, né? Não, não. Falando na carcaça, ela ainda está inteira. Ah, inteira, a carcaça inteira. Existe um processo, Éder, chamado rigor mortis, que é um processo que ele dura, dependendo da maturação, é um processo de maturação, né? Então, tem a maturação sanitária, que é uma maturação que existe uma exigência de legislação em cima disso, e outros tipos de maturação, né? Por exemplo, o dry age, é um tipo de maturação a seco. Mas é um processo de transformação do músculo em carne, que vai gerar uma maciez, enfim. Enfim, segura aí que nós vamos agora para o repórter CBN, e você vai continuar desse ponto, do enfim, sobre a maturação da carne, tá certo? Um minutinho só. Vamos então para o repórter CBN e voltamos em instantes. A conversa está interessante, hein? CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro, entrevista. Bom, antes da resposta do Renan Forte, que ele parou no enfim, nós vamos continuar o assunto aí sobre a carne, sobre a maciez da carne. Quero mandar um abraço para o Leonardo Carriço, advogado e jornalista, meu produtor lá no programa Gêmeo Pasto Conexão Rural, que vai ao ar pelo canal do Boi todos os sábados. Doutor Rosário Congro Neto, muito obrigado, doutor Rosário. Doutor Rosário está lá em Três Lagoas acompanhando, é o nosso... Está aqui em Campo Grande? Está aqui? Bacana. Nosso presidente aqui do grupo RCN, muito obrigado acompanhando. Meu amigo Araquem Ibrahim Midom, da Agraer, obrigado Araquem, nos acompanhando. Araquem também tem que vir aqui no programa para a gente bater um papo, está certo? E o Paulo Cruz, Paulo Cruz está de olho em mim. Depois você vem aqui, viu Paulo? Já, já você vem para passar para você o programa. Bom, a gente seguindo aqui com o Renan Forte, está interessante a nossa conversa, viu Renan? Enfim, você parou aí falando sobre a maciez da carne, a qualidade da carne. Eu perguntei sobre raças, você disse que idade é fundamental para a maciez da carne. Aí nós entramos em raças e você não deixou muito claro ainda se raça é determinante. Sim. Pensando assim, Hedro, o que a indústria precisa, que é essa questão da cobertura de gordura, a gente só consegue entregar um animal jovem que tem essa cobertura de gordura em cima de três fatores, que é sexo, nutrição e raça. Explica cada uma para a gente, vamos lá. Por exemplo, o que manda é um conceito chamado curva de crescimento. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo da mulher. A hora que ela entra na puberdade, aí ela para de crescer. Quando ela para de crescer em ossatura e musculatura, ela começa a depositar gordura. Isso é natural. No animal também. Então, é um processo natural. Por isso que, geralmente, o pessoal dá valor mais para a carne de novilha. É fêmea, é mais macia. E não é. É uma questão hormonal, é isso? Não. Não, não tem nada a ver. Não é hormônio que determina... Não, não. Não tem nada a ver. É uma questão fisiológica dessa curva de crescimento da fêmea. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a carne ainda. A carne ideal seria, então, uma carne de uma fêmea jovem? É isso? Não. Não? Não fêmea. Não fêmea. Fêmea, assim, existe esse... Assim, é mais fácil a gente achar uma carne de fêmea mais macia. De macho? Tem. Tem também. Por causa da idade. Então, tem tecnologias aí. Até mandar um abraço para o Adriano. Ontem, nós comentamos do Adriano aí, junto com o meu amigo Seba. Nós vamos falar um pouco mais disso aí no nosso portal também. O Adriano Augusto? O Adriano. Ele tem muito embasamento para falar dessa questão. Tanto de macho quanto de fêmea relacionado à qualidade de carne e idade, né? Adriano, você será o próximo entrevistado, então, do CBN Agro semana que vem. Já está marcado e combinado. Mas é assim, Éder, por exemplo, a hora que o animal atinge a sua idade, onde ele para de crescer... Qual idade é a ideal, então? Vamos lá. Depende da raça. Quantos meses ou quantos anos? Depende da raça. É, é tudo assim, o ideal que é para o consumidor, ele nem sempre é viável para o pecuarista e nem sempre é interessante para a indústria. Então, o que a gente tem que achar é o equilíbrio ali nesses três, né? Para os três envolvidos. Isso. Produtor, consumidor e indústria. Isso, o produtor conseguir entregar uma carne onde ele seja bem remunerada por isso e dentro da fazenda ele consiga ter um custo de produção interessante, deixar uma margem interessante para ele, para o consumidor uma carne que agrade do ponto de vista do paladar, né? E para a indústria conseguir ter as margens dela também, um funcionamento dentro da sua escala. Mas, voltando ao assunto, Éder, por que que geralmente a carne da fêmea é mais macia? Porque ela chega no ponto de crescimento, no pico de crescimento dela mais cedo e ali ela começa a depositar gordura. Então, ela está pronta para o abate mais jovem, porque ela para de crescer antes que o macho, né? Então, ela entra na puberdade mais cedo que o macho. E aí ela começa a depositar gordura de acabamento, que é o que interessa para a indústria. Como que a gente faz, por exemplo, para acelerar isso em macho? É a castração, né? Então, existe a castração cirúrgica, né? Que é no canivete ou na faca. E a castração imunológica, que é uma tecnologia e que ela está muito bem consolidada, que é o segmento que o Adriano Augusto trabalha, que ele domina muito bem esse assunto. A nutrição, ela influencia porque ela dá um aporte energético maior para esse animal colocar esse acabamento de gordura mais rápido. A genética influencia porque a gente tem raças que elas são mais precoces, né? O que quer dizer? Elas chegam à idade de puberdade mais cedo e começam a depositar gordura mais cedo. Então, é essa série de fatores que influencia na qualidade de carne, que é a carne que vocês responderam que gostam de comer. Uma carne macia e saborosa. A gente consegue entregar isso desde que haja aí influência genética, influência de ambiente, influência relacionada à nutrição. Então, sexo nesse sentido, de ser um animal castrado ou uma fêmea, esse animal consegue chegar nesse pico de crescimento dele antes. Então, ele acaba depositando gordura mais cedo do que um animal inteiro. O sexo é nesse sentido. Então, machos castrados e fêmeas, elas entregam uma carne mais macia para o consumidor. A questão da nutrição. O que o animal deve comer? Como deve ser a nutrição do animal para que ele tenha, para que garanta essa carne macia? O Éder, do ponto de vista nutricional, a gente tem lá as exigências que o animal tem que ter de mantença. O que é a mantença? Ele precisa fazer as suas necessidades básicas. Comer, andar, respirar, o coração bater, enfim. Para não deixar ele perder peso. Então, ali é a mantença. Ele não ganha nem perde, ele se mantém vivo. A hora que a gente começa a entrar em questões, pensando no estágio que o animal está de crescimento, a gente fornece um aporte nutricional diferente. Por exemplo, uma vaca que está em gestação. Ela precisa produzir um bezerro dentro do útero ali. E as fases iniciais da gestação, principalmente o animal, o crescimento fetal está baseado em estatura óssea, na estrutura óssea. Então, uma vaca em gestação, ela tem uma demanda muito grande em minerais. Para a formação óssea do bezerro, depois que esse bezerro nasce, para a produção de leite, que tem muito cálcio, fósforo envolvido nisso aí. Então, uma vaca de cria, por exemplo, ela tem uma exigência mineral muito alta. O bezerro nasceu. O que ele está crescendo ali naquela fase inicial? Principalmente osso. Então, ele tem uma demanda também mineral muito grande, só que ele está crescendo em musculatura. O músculo é formado por proteína. Então, precisa ser uma dieta mais proteica nessa fase inicial, mais mineral e mais proteica. Na fase de recria, onde ele desmamou um animal que já tem uma estatura óssea, já encaminhada para o crescimento, mas é um boi magro. Vamos falar um garrote, um boi magro, que ele cresce em musculatura. Aí existe uma exigência nutricional muito grande em proteína. E no final, onde está na fase de terminação, que a gente fala que é a fase que a gente vai colocar acabamento de gordura nesse animal, aí é onde a energia é importantíssima. Então, todo o excesso de energia que o animal recebe via dieta, ele direciona para a gordura. Que a gordura serve como uma reserva corporal. E o capim, nessa história toda? O capim é a base. O capim é a base. Então, o ruminante, naturalmente... O boi criado só a pasto, então, não produz uma carne macia? Produz. Produz. Desde que a gente consiga, assim... O capim, ele fornece tudo isso, né? Ele fornece... Mas na quantidade ideal que ele precisa? De nutrientes, não? Não. Por isso o suplemento... Por isso que a gente suplementa. Ou a complementação nutricional. O conceito de suplementação é justamente esse, Éder. É você oferecer para o animal aquilo que falta no capim, né? O capim, ele oferece tudo que o animal precisa, mas não nas quantidades necessárias para que a gente consiga entregar um produto de qualidade para o mercado. Renan, nós temos dois minutos. Eu quero tocar. A gente não vai conseguir conversar tudo, né? Nunca dá tempo, né? Falar tudo. Mas eu tenho acompanhado alguns trabalhos. Inclusive, tem até uma agropecuária que a gente tem trabalhado muito próximo a ela, que é a agropecuária Nelore Birigui, que fica em Bela Vista. Eles têm desenvolvido um estudo ali para diminuir a alçatura do boi, da raça Nelore, e aumentar a quantidade de musculatura, ou de proteína, de carne, né? Sim. No animal. A outra questão é que nós temos um projeto aqui também bem próximo aqui a Campo Grande, chamado Pecuária BR, que tem identificado, e também Nelore Birigui, indivíduos dentro do Nelore, que têm características de marmoreio no mesmo nível que têm os animais europeus, como o angus, que hoje a carne é tão falada, tão ovacionada no país. Mas existem... A questão de maciez é indivíduo ou é racial? A questão de maciez é idade. É idade. A raça influencia nessa deposição de gordura mais precoce. Quanto por cento a raça contribui para essa maciez? Ah, é, é 100%. 100%. 100%. Mas o que é mais macio? Uma raça zebuína ou uma raça europeia? Um animal jovem. Um animal jovem. Sendo zebu ou europeu, sendo jovem é macio. Legal. Um Nelore novo, que a gente dá condição para ele ganhar peso, colocar acabamento na carcaça jovem, ele entrega uma carne macia para o mercado também. Então são essas questões assim, Éder. Elas influenciam diretamente na maciez. Legal. Deixa eu aproveitar o nosso espaço aqui. O mestre Arildo Flores, eu sou fã dele demais, porque cada churrasco que eu vou é uma surpresa maravilhosa. O Arildo também tem conceitos da carne, e é uma pena que eu não pensei em convidá-lo. Mas nós vamos fazer esse trabalho juntos ainda. Vou chamar você, o Adriano e o Arildo para a gente bater um papo bem legal aqui. Chama a Paula e você já pede desculpa para ela ao vivo. A Paula também. Está certo. Todo mundo rindo de mim aqui hoje. Respeita meus 52 anos, pessoal. Bom, vamos lá. Põe o Arildo para a gente, porque hoje tem a coluna do Arildo, e eu vou roubar um pedacinho da coluna dele, porque ele fala sobre maciez, sobre filé mignon, que eu particularmente vejo que é a carne mais macia do animal, mas não é a mais saborosa. Eu vejo isso. Eu não sei se você concorda também. Cola com o Arildo para a gente aí. Alô, ouvintes da CBN Campo Grande. Eu sou o Arildo Flores com mais uma dica para o seu final de semana. Vamos falar hoje sobre o filé mignon. Corte obtido pela separação à faca e arrancamento das massas musculares aderidas às bases ósseas correspondentes. Quer dizer, é uma carne que é a carne mais macia realmente do boi, porque ela fica colada no osso do contrafilé, na parte interna, e isso é um músculo que não tem, assim, nenhuma influência em nenhum movimento do animal, que não tem necessidade de se movimentar. Por isso, é a carne realmente mais macia do boi, por não ter nenhuma função nos movimentos do animal. Para um bom bife de filé mignon, faça medalhões de 4 a 6 centímetros de altura, coloque-os sobre uma tábua de corte e pressione com a palma da mão, girando levemente a mão até ficar na espessura desejada. Quanto à gordura do filé mignon, faça uma experiência. Limpe bem uma faca e corte o filé em medalhão. E depois passe a mão na faca e veja quanta gordura vai aparecer. Uma das causas da maciez do filé mignon é exatamente a gordura entremeada que a gente não vê. Foi mais uma dica, Arildo Flores, para o seu final de semana pela CBN Campo Grande. Muito bem, chegando ao fim do nosso CBN Agro, não dá para a gente conversar mais, mas eu quero saber do meu amigo Paulo Cruz, qual foi a carne que ele já comprou para esse fim de semana, para a gente ir lá na casa dele? É, mas nós vamos fazer uma comemoração. Vai ter um ano com eles, entregaram. É, entregaram. Já deu para o meu aniversário, né? Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia, tudo bom? Rapaz, eu sou um apaixonado por carne também, meus filhos. Você é comendo de broto de bambu, vai. Não, eu vi vocês falando, a baseada de broto de bambu que vale um bife. Meu irmão, eu vou no bife, que é muito mais legal, né? E assim, eu gosto muito de uma costelinha, né? Uma carninha de porco, aquele... Botar lá ali uma pururuquinha na churrasqueira é bom demais. Legal, né? Eu também gosto, rapaz. E hoje está favorável para um churrasco, né, Valdir? Tá. O churrasco com vinho, né? Que maravilha hoje, né? O churrasco combina muito. O vinho combina com tudo, né? O Otávio Neto ligar para a gente, fazer um churrasquinho hoje, né? Chamar o nosso amigo... O Diogo. O Diogo. O território do vinho, pronto. Fechou o Renan para dar as dicas para a gente, né? E aí eu chamo o Arildo, tá feita a festa. Bom, vamos encerrando por aqui. Paulo Cruz, tudo bem com você? Tudo joia? Tudo tranquilo. Tá com a galera ali hoje, hein, rapaz? É, rapaz. Hoje tem aniversário do Kombi Clube de Mato Grosso do Sul. Nem sabia que tinha um Kombi Clube. Pois é, e seu filho que é apaixonado por Fusca, por, né? O filho dele tem uma grande qualidade. Além de ser filho dele, é apaixonado por Fusca e com certeza por Kombi. Kombi também. Ali no Horto Florestal, ali no Horto Florestal, é muito bacana. E horas? O dia inteiro. Vou levar ele lá hoje, então. E a galera, inclusive, tá dormindo lá no Horto. Tem um pessoal que vem aqui fora. Você vai pra lá à tarde? Eu vou estar à tarde inteira lá. Então eu te encontrarei lá, então, no Horto Florestal pra gente ver o... Vamos. Já fica o convite aqui pra você que tá nos ouvindo. Um programa muito legal. Legal. Pra você passar com a família. Renan, obrigado, viu, meu amigo. Eu que agradeço, é, agradeço. Tem um curso aí, né? Rapidamente, você vai dar um curso por esses dias, é isso? É, a gente tem uma plataforma online que é o Carne Consciência, né? www.carneconsciência.com.br Dentro dessa plataforma a gente tem bastante conteúdo. Entre os produtos que a gente tem à disposição ali, é um curso online chamado da Fazenda à Mesa, o Caminho da Carne. E a gente faz etapas presenciais também. Quem precisar de mais informações é só acessar o nosso site. Legal, www.carneconsciência.com.br, é isso? Isso. O acesso é gratuito, né? Sim. Paga só o curso pra assistir. Sim, sim. Legal, Renan, gostei bastante da sua conversa hoje com a gente aqui. Obrigado, Hélio. Me senti, assim, muito honrado, muito feliz de ter recebido o teu convite. Obrigado e um abraço a todos. Legal, parabéns pelo dia 13, dia dos outros. E que nisso, desculpa pela Lívia, viu, Paula? Chamei a esposa dele de Lívia, viu, Paulo Cruz? Isso dá uma confusão. Não, já deu. Ainda bem quem tá envolvido internamente aqui e foi bizonhense do Eder, né? Tchau, gente. Tchau, até semana que vem.